Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu do Jiu-Jitsu Demonstrantes. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 20 exercícios que você pode treinar de Jiu-Jitsu em casa. Se você tem um batame ou um colchão, alguma coisa fofa, algum material fofo para você fazer em cima, certo? Na sequência eu vou mostrar os exercícios. São 20 exercícios que você pode treinar em casa, entendeu? Eu tenho que tirar 1 hora, 1 hora do seu dia e dá para você já se exercitar. Se você não está assinando muito bem para fazer o treino normal de Jiu-Jitsu, ou então se você não pode ir até a academia, é um bom treino para deixar o dia de treino passar em branco. Na sequência vocês vão ver aí. Tchau! 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 Fala Guilherme dos Peliton, como vocês viram aí, esses são os exercícios que eu faço Quando eu quero treinar, eu estou em casa, não tenho tempo de ir para a academia E são bons, dá para suar, dá para acessar se está bem, ganhar força, flexibilidade Espero ter gostado do vídeo, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal, aqui tem uma página, se inscreve Também deixa o like, que é muito importante para mim, que eu vou se deixar no like O Youtube vai ter que se estar gostando dos meus vídeos e vai estar sempre mandando conteúdo novo quando eu postar Certo pessoal, então, tamo junto, até a próxima Os